Olá pra você, Emerson Alecrim, do Tecnoblog, e mais uma vez por aqui! Neste vídeo eu mostro os fones de ouvido sem fio Pulse TWS TOT PH320, da Multilaser. Eles são do tipo intraauricular, tem bateria com autonomia estimada em 5 horas e trazem resistência a água e suor, além de botões sensíveis a toques para comandos como pausar uma música e acionar assistente de voz. Tudo isso pelo preço sugerido de R$ 399,90. Será então que estes fones prestam, ou este é um barato que sai caro? Bom, você já vai descobrir. Antes eu queria te convidar a ouvir o Tecnocast, o podcast do Tecnoblog que fala de tecnologia em geral, eletrônicos, comportamento, negócios e vários outros assuntos. Tem episódio novo a cada 15 dias, ou às vezes até semanal, para você escutar fazendo faxina ou no seu home office enquanto espera o surto de coronavírus passar. Assine o Tecnocast no Spotify, Soundcloud ou no seu aplicativo preferido para não perder nenhum episódio. Os links estão na descrição do vídeo. Na primeira olhada, eu achei que os fones PH320 tinham tamanho um tanto abantajado, mas só foi impressão mesmo. Na verdade eles se encaixam confortavelmente as orelhas e são leves. Cada fone pesa 5g. A Pulse, ou Multilaser, diz que eles são ideais para atividades físicas, e eu concordo. Eu balancei a cabeça feito um metaleiro levando choque e os fones não se soltaram ou caíram nenhuma vez. As pontas destes fones são de silicone e tem três opções de tamanho, como de hábito. Já o acabamento externo é todo de plástico. É um material simples, mas que aparenta ter boa resistência. Nesse sentido, a Pulse destaca que o PH320 tem certificação IPX5 para resistência à água ou suor. Eu não sou muito fã de fones com LEDs, fica parecendo que eu estou dando seta, sei lá. Mas eles estão presentes aqui. Cada fone tem um LED em formato de anel que pisca lentamente em azul quando em uso. Se você deixar os fones no estojo, os LEDs ficarão vermelhos para indicar que eles estão em recarga. Um detalhe interessante é que o interior deste anel corresponde a um botão sensível a toques. Confesso que eu me atrapalhei um pouco no começo porque eu tocava nesta área sem querer e acabava pausando uma música, por exemplo, mas logo peguei o jeito. Esses botões estão ali para vários comandos. Um toque simples em qualquer um deles pausa a música, dois toques no fone esquerdo voltam a faixa anterior, dois toques no direito servem para avançar de música e assim por diante. Dá até para acionar Siri ou Google Assistente. Basta tocar três vezes em qualquer um desses fones. Esses e outros comandos funcionam bem. Às vezes são meio demorados, mas funcionam. Só é uma pena não existir comandos para controle de volume. Os fones PH320 funcionam com Android e iPhone. A conexão é feita via Bluetooth 5.0. O pareamento é rápido nos dois sistemas operacionais e o alcance é estimado em 10 metros. Na verdade, eu percebi que a comunicação começa a falhar com uma distância de mais ou menos 8 metros. Mesmo assim, é um bom alcance. O TWS no nome do produto é a sigla para True Wireless Speaker, nome que reforça que esses fones não precisam de cabos ligando um ao outro. Você pode até usar o fone direito e deixar o esquerdo no estojo para poupar a bateria. Se bem que não dá para fazer o contrário. O fone direito é o que faz a conexão, então se você deixar no estojo, o esquerdo não irá funcionar sozinho. Mas o detalhe mais importante é a qualidade de áudio, certo? Pois bem, o PH320 não é excepcional nesse quesito, mas consegue proporcionar uma experiência satisfatória para os amantes dos mais diversos estilos musicais. Os graves não são profundos aqui, mas estão presentes. Dá para dizer o mesmo dos médios. Em uma música com muitos instrumentos, um detalhe ou outro pode passar despercebido, mas não há um desequilíbrio nas frequências capazes de suprimir cordas e percussão, por exemplo, ou de deixar vocais esganiçados. E sim, o volume máximo é bem alto. E como esses são fones intra-auriculares, é bom tomar cuidado com esse detalhe para você não ter problemas auditivos. Outro detalhe relevante, você pode atender as chamadas com os fones. Um toque rápido em qualquer um deles atende a ligação, outro toque desliga. Só que o microfone existente em cada fone não é dos melhores, a sua voz pode ficar baixa ou abafada. Essa função serve mais como um quebra galho mesmo. A Pulse diz que o PH320 tem 5 horas de bateria. Para minha surpresa, a autonomia foi maior no teste do que eu fiz. Com uma carga cheia, precisei de 5 horas e meia para esgotar a bateria. E para completar, o estojo de carregamento tem uma bateria de 300mAh que vai garantir pelo menos 3 recargas completas. Então, se somarmos os fones com o estojo, a autonomia total deve ficar na casa das 22 horas. Não é uma autonomia impressionante, mas não é nada ruim para a categoria do produto. Para resumir, os fones Pulse TWS TOT PH320 AMEN valem a pena? Antes da resposta, uma dica. A extensão do Tecnoblog para a Chrome tem um histórico de preços para você ver se o produto que você está buscando tem desconto de verdade ou se está custando a metade do dobro. Ela também tem um recurso que te avisa quando aquele fone de ouvido que você está de olho aparecer no precinho que você quer pagar. O link para instalar o assistente de compras do Tecnoblog está aqui na descrição do vídeo. Deve ter ficado claro no decorrer do review que este não é um produto sofisticado. A proposta do PH320 é oferecer uma experiência satisfatória para quem não quer ou não pode gastar muito com fones de ouvido sem fio. Se esse é o seu caso, saiba que sim, esses fones podem valer a pena. Eles têm acabamento simples e o estojo de carregamento é um tanto frágil. Em compensação, o design é ergonômico, a bateria tem duração decente para a categoria e os fones contam com resistência contra água e suor. Além disso, a qualidade de áudio é honesta. Você não vai ter um som cristalino ou encontrar recursos como o cancelamento de ruído, mas, de modo geral, a experiência é satisfatória. Eu, por exemplo, curto diversos estilos de rock e metal e consegui ouvir essas músicas numa boa. Não notei abafamentos, vocais robotizados ou qualquer problema do tipo. Por R$ 399,90, está de bom tamanho. E esse é o preço oficial, já dá para encontrar o PH320 com valor na casa dos R$ 300. Aí eu testei os fones por duas semanas, portanto não sei se eles vão durar muito, preocupação que é comum com relação a produtos da Multilaser. Mas olha, os fones têm três anos de garantia, então talvez dê para dar um voto de confiança em virtude disso. Para saber mais sobre os fones Pulse PH320, basta acessar a análise completa lá no Tecnoblog. Se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o seu like para ajudar a gente na divulgação. Também se inscreva no canal se é a sua primeira vez por aqui, tem sempre conteúdo novo chegando. É isso, eu fico por aqui, até a próxima. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri